Lique e gás, boa tarde. Tá bom, já vai aí. A PR Petrobras, pode confiar, é Lique e gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo, tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique e gás. Se o cenário hidrológico permanecer desfavorável com registro de chuvas abaixo da média histórica, a tarifa elétrica em novembro poderá permanecer no patamar 2, que aciona R$ 3,50 a cada 100 kWh consumidos. O assunto será tema da reunião da agência na próxima terça-feira, 24 de outubro. Na ocasião, a agência deverá lançar uma consulta pública para discutir a metodologia de acionamento das bandeiras, que atualmente se baseia no valor do custo marginal de operação para o próximo mês. Isso significa que se houver um grande volume de chuva nos próximos dias, o modelo recalcula o valor para os próximos meses, mesmo que as chuvas diminuam.